Vamos ver como usar segmentação por produto em sua campanha de Sponsored Products. Digamos que você esteja anunciando um protetor solar infantil. Ao configurar sua campanha, escolha Segmentação Manual. Em Segmentação Manual, selecione Segmentação por produto. Você pode segmentar categorias inteiras de produtos, adicionar de novas sugestões ou pesquisar por conta própria. Você pode também segmentar produtos individuais. Use nossas sugestões, pesquise, insira uma lista de produtos ou faça upload de uma. Agora, seu anúncio está pronto para ser exibido quando os produtos que você segmentar aparecerem nos resultados de compras do cliente.